Agora quero falar do caso, também polêmico, de uma estudante de 17 anos que foi picada por um escorpião dentro da sala de aula da Escola Estadual Davi Carneiro Eubank, em Franca. Olha, esse caso aconteceu na última segunda-feira e agora há pouco a jovem conversou com a nossa equipe e deu detalhes de como isso aconteceu. Veja. Eu estava na escola por volta de 10h58, o horário perto de bater o sinal para a saída, em pé do lado da lousa da sala, com outra aluna. Aí eu senti um choque na minha perna e quando eu olhei, era um escorpião amarelo. Eu fui para o banheiro para ver como estava a minha perna no banheiro da escola. Aí estava uma mancha vermelha, muito grande, minha perna ardendo muito, queimando assim, flagrando muito a perna. Aí eu falei para o inspetor da escola que tinha um escorpião na minha sala e ele disse que ia lá ver. Aí a hora que eu estava indo para o carro, a diretora me chamou para que eu sentia um escorpião na sala. Aí eu falei que tinha e que eu tinha sido picada. Aí ela disse assim que não tinha como eu ter sido picada porque senão eu estava aguentando de dor na perna. Aí eu disse, por isso mesmo, eu estou com muita dor na perna, estou indo para o carro agora que meu pai está ali me esperando. Aí fiz atendimento médico, aí deu tudo certo, mas assim, minha perna ainda ficou doendo bastante. Hoje minha perna aqui é melhor, mas dói muito. Olha, como a estudante comentou, na hora de ir embora para casa, ela ainda foi questionada pela diretora que não teria acreditado na história. Gente, olha só, então sobe a informação para a gente aqui, que agora mediu 47, porque nós questionamos também, claro, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E aí, em nota, eles responderam que a diretoria de ensino de Franca lamenta o incidente e agendou um serviço agora de detetização nessa unidade para o próximo sábado. A Secretaria informou que, diariamente, há três funcionárias responsáveis pela limpeza da unidade e que a direção da escola está à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos, tá? Bom, ainda sobre esse assunto, eu aproveito agora para falar no quadro Balanço Entrevista. E na nossa entrevista de hoje com o especialista, eu convido a Valesca Rodrigues, que é professora do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca. É ela que vai tirar algumas dúvidas em relação ao caso que aconteceu com o estudante e também alguns outros casos. Sempre muito bem-vinda, obrigada aqui, professora, ao nosso Balanço Geral. Fica à vontade. Olha, primeira pergunta, a gente quer saber o seguinte, né, sobre essa questão do escorpião. Provavelmente se fala, né, tem um, não sei se é um mito ou se é verdade essa história, que onde tem um, a gente acaba encontrando outro escorpião por perto. Isso pode acontecer, professora? Pode. É muito raro acontecer de ter um único escorpião, tá? Eles vivem em ninhos, eles têm a época da reprodução, eles procuram por alimento, né, então normalmente são os insetos, as baratas. Então eles vão atrás de onde tem maior locais que tem esse fornecimento do que eles precisam, que é lugar escuro, quentinho, úmido e o alimento. E nesse caso, para se combater, né, a presença do escorpião. Muita gente tem aquela mania de ou joga veneno, eu já fiz reportagens até que eles saem dos ralos e as pessoas jogam no ralo, parece que os escorpiões começam a sair mais vezes. Como que se faz para tentar combater esse tipo de inseto? Infelizmente, né, para os aracnídeos em geral, né, para os escorpiões, para as aranhas, os inseticidas, eles não funcionam. Mas não podemos descartar a detetização porque vai acabar com o alimento dele, que é a barata, tá? O predador. Ele é o predador da barata, então a gente eliminando a comida dele, ele vai procurar outro lugar para se alimentar, né? E outra coisa importante é tirar locais escuros, então guardar sempre os sapatos em local fechado, porque eles vão para esses locais para se esconder, para fazer ninho e aí os acidentes acontecem, né, com as pessoas. Obras, construções, então lixo, terreno baldio que tem madeira, né, são locais para esconderígio para os escorpiões. E nesse caso, quando eu encontro o escorpião, né, a pessoa faz igual, vai matar uma barata, você dá uma chinelada e aí ele fica quietinho e fala, ah, morreu, vou lá, pego e jogo ele. Não é assim? Não, é muito arriscado, né, na verdade, o ideal é que você contenha esse animal, então o ideal é que você tenha algum conhecimento. Se eu consigo colocar um objeto para tampar e se conseguir segurar esse animal, é muito melhor do que tentar mexer com o bicho com as mãos, né, muito perigoso. Porque ele vai se defender, ele não vai nos atacar, alguém encosta nele, ele vai se defender, o ferrão serve para se defender, né, então o acidente acontece quando tem esse contato, às vezes com animais, inclusive, né, crianças que vão mexer e não sabem o que é. Então é muito importante fazer já um trabalho de conscientização com as crianças, mostrar esses bichinhos para as crianças que não devem mexer nesses bichinhos quando encontram em casa. E aí quando você encontra, você coloca, tenta colocar tipo um pote, tampar, fechar e descarta isso como? Não, aí o ideal é que você avise a vigilância, né, porque se existe, como foi falado, se existe naquele local, provavelmente tem outros locais. Existem raros casos em que esses escorpiões podem ser transportados de uma região diferente, então numa caixa de madeira onde tem frutas, né, existem acidentes, vai pegar fruta dentro da caixa e vão junto. Mas não é assim que acontece. Normalmente, onde existe barata, pode existir escorpião. Então, quando tem um inseto que o escorpião se alimenta, pode ter escorpião. E a gente está vendo que tem pessoas que até tem o hábito de colecionar escorpião. Ah, não, eu já tive. Coloca no vidro com álcool. Eu já tive escorpião colecionado também. É no bairro que eu morava e até hoje eles relatam muitos casos de escorpiões, né. Eu tive dois, dois episódios e aí, neste momento, você começa a acordar, né, preciso telar a minha casa, preciso vedar muito bem as aberturas, as frestas e eliminar o alimento desses escorpiões. Foi o que eu fiz para evitar acidente. Eu tenho crianças, né, então, para evitar acidente com as crianças, que são os principais alvos, né, vítimas, até que pode ser de um estado grave. Isso, porque eles têm um peso menor, então o veneno faz um efeito maior num corpinho menor do que num adulto, por exemplo. Então, a moça da entrevista, ela já é uma adolescente, né, quase adulta, ela já tem um peso corporal, né, já tem um peso que o veneno que o escorpião injetou vai causar a dor, que esse é o principal sinal, né, a dor, mas os sinais graves, né, que seria abaixar a pressão, vômito, ter arritmias que o veneno pode causar, né, como consequência, levar ao óbito. Olha, e nesse caso, Tessa, estudante de 17 anos, como lembrou muito bem, a professora aqui. Agora, a professora citou, durante a entrevista, falou de vedar algumas portas, tem muita gente que coloca aquela telinha nos ralos. Isso. São caminhos, quais são as dicas que a professora recomenda? É, eles gostam de entrar pelas saídas de esgoto, né, então, ou saídas de queda de água, de chuva, né, que a gente tem as saídas para as ruas, então, por ali que eles entram normalmente. E são lugares, inclusive, que eles habitam, né, porque eles podem fazer os ninhos ali. E para a gente, até encerrar, perguntar sobre essa questão do procedimento, né, a gente viu que a aluna foi picada, quando uma criança é picada, um adulto, um idoso, qual que é a primeira coisa? Tem que procurar um atendimento ou tem algo que a gente consiga fazer na hora para ajudar essa pessoa que foi picada? Tem que procurar o atendimento médico, porque quanto mais rápido esse atendimento, melhor é a chance desse paciente sair bem, né, inclusive reduzir a dor que ele está sentindo naquele momento. O grande problema com os idosos e com as crianças, que eles não veem o que está acontecendo, né, eles não conseguem expressar o que está acontecendo. A adolescente viu o escorpião, mas quando as pessoas não veem o escorpião, leva picada e demora muito esse atendimento. E quanto mais tempo demora esse atendimento, menor é a chance de fazer um soro escorpiônico, né, e aí vai ser só tratamento sintomático e aí as consequências podem ser mais graves. E esse soro tem algum lugar específico? Que ela tem que levar para Santa Casa ou hospital particular? Então, não, aí sim, a vigilância é lacionada e se na prefeitura, né, na vigilância local, municipal, tiver disponibilidade, ele pode ser fornecido sim, tá? Quem faz esse soro é o Butantan, o Instituto Butantan, né, e ele tem disponibilidade sim. E não é só para escorpião, é para algumas aranhas também. Entendi. Uma última questão, a chefe está me falando, o tempo já deu aqui, quero agradecer a professora. Muita gente leva o escorpião junto, já ouviu falar disso, professora, para mostrar o que é o escorpião, eu tiro uma foto, isso é necessário, é bom? É, hoje em dia com a tecnologia as pessoas procuram na internet e já sabem qual é o escorpião. Na nossa região, inclusive essa é uma informação importante, predomina o escorpião amarelo. E o escorpião amarelo realmente é o mais, tem o veneno mais forte, mais potente. Ah, é o mais perigoso. É, o escorpião preto, que eu falo que é o mais bonito, né? Dá mais medo, porque só vem do filme. Dá medo nos filmes, isso. Ele não é muito comum nessa região, tá? No estado de São Paulo, mas o amarelo ele é muito comum. Então, está certo. Professora, muito obrigado, explica muito bem as perguntas que chegaram, o pessoal foi me passando também aqui através do nosso WhatsApp, e eu acredito que sejam perguntas comuns, porque todo mundo tem essas dúvidas em relação ao escorpião, e esse caso que aconteceu nessa escola estadual de Franca, que nós relatamos aqui no Balanço. Muito obrigado, sempre muito bem-vinda, volte mais vezes. Dê um abraço, pessoal da Universidade de Franca, por mim também, Alessandra e todo mundo. Combinado? Obrigado a nossa professora médica, veterinária, especialista, vindo aqui no Balanço Geral para esclarecer o que você fazer, né? Caso fique frente a frente com esse bichinho que dá medo, né? Só de ver, a gente já tem receio aí do escorpião. Esse foi o nosso Balanço Especialista desta quarta-feira.